Então, vamos retomar a nossa reunião pública, a 41ª, do Sítio-Secretário, que chama o próximo item da pauta. Só informando que o item de número 5 será o último a ser deliberado nessa reunião. Na sequência, vou chamar os itens de número 11 e 28. Item 11, processo 48.500, 32.01.2013.87. Resultado da audiência pública 94, de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais ao percorramento da regras de sazonalização e modulação de garantia física de usinas de geração de energia, bem como da sazonalização de energia vinculada, referente à usina intradétrica Itaipu. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Mediante a nota técnica 54, de 2003, de 7 de 8 de 2003, a SRG e a 100 propuseram o aprimoramento da regra de sazonalização e modulação da garantia física de usinas, bem como da sazonalização de energia vinculada à usina hidrelétrica de Itaipu. Na 30ª reunião pública ordinária da diretoria, foi decidido, por unanimidade, instalar a audiência pública no período de 15 de 8 a 13 de 9 de 2013, por intercâmbio documental, com vistas a acolher subsídios para o aprimoramento da referida regra. Durante o período de vigência da AP, foram recebidas contribuições de 23 participantes, quais sejam, estão todos aí listados. Em 21 de 10 de 2013, a SRG e 100 emitiram a nota técnica 83, no meio do qual analisaram as contribuições recebidas durante a audiência pública. O relatório tem uma apresentação técnica. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu vou ressaltar os termos gerais da proposta que foi para a audiência pública. A proposta buscou definir um prazo para a sazonalização da garantia física, até 3 dias antes do PMO de dezembro, referente a janeiro do ano seguinte. Ela também propôs a separação da garantia física em duas partes, uma GF-MRE e uma GF-Lastro. E também propôs a blindagem das usinas cotistas de Itaipu, e aquelas que assim optarem, da sazonalização da garantia física de MRE das demais usinas participantes do mecanismo. Vamos destacar aqui as principais contribuições, as demais contribuições constam da nota técnica. Então aqui a gente vai ficar só com aquelas que tiveram algum impacto realmente na proposta de resolução. Primeira contribuição, os agentes sugeriram da liberdade total para a sazonalização de GF-MRE e GF-Lastro durante todo o ano de motorização. Então a proposta das áreas técnicas é que GF-MRE, que as usinas sejam consideradas no grupo das usinas cotistas de Itaipu, durante todo o ano de motorização, para fins de GF-MRE. Dessa forma, a usina em fase de motorização fica protegida da sazonalização das demais usinas participantes do MRE, e as demais usinas participantes do MRE ficam protegidas da sazonalização das usinas em fase de motorização, uma vez que essa tem uma melhor visão do PLD até o fim do ano, uma vez que entrariam durante o ano. E com relação a GF-Lastro, a proposta é considerar para as usinas em fase de motorização que ela seja flat durante a motorização e que possa sazonalizar GF-Lastro após o período de motorização. Também ainda com relação a fase de motorização, para algumas usinas a garantia física pode ser muito próxima à potência instalada da UHE durante essa fase de motorização. E caso isso aconteça, não haverá blindagem da sazonalização de GF-MRE por conta do corte da sazonalização que ocorre da garantia física. Então a proposta é a eliminação do limite de potência para fins de sazonalização de GF-MRE para todas as usinas que estiverem no grupo das usinas cortistas de Itaipu, estejam em fase de motorização ou não. Vou destacar aqui duas justificativas principais. Essas usinas não têm direito, seja compulsório ou por opção, de sazonalizar a GF-MRE, logo a ultrapassagem da potência limite estaria fora da gestão do agente, o que não se revela uma oportunidade de jogo. E a segunda justificativa importante também, é necessário eliminar o limite de potência para sazonalização de GF-MRE para que as usinas do grupo das usinas cotistas de Itaipu fiquem realmente blindadas da sazonalização de GF-MRE das demais usinas. Bom, recebemos contribuições também com relação às usinas em fase de concessão e que os agentes propõem que a sazonalização da garantia física aconteça em valores proporcionais ao período de concessão do ano. Bom, as áreas técnicas concordam nesse ponto, uma vez que até o fim da concessão, a usina deve estar em condições de igualdade em relação às demais usinas participantes da MRE. Também recebemos contribuições com relação ao aumento de garantia física durante o ano e a proposta das áreas técnicas é que o tratamento para aumento e redução de garantia física durante o ano seja exatamente igual ao tratamento que acontece para as usinas em fase de motorização. Ou seja, GF de lastro pode ser sazonalizado pelo agente e GF-MRE acompanha o perfil de sazonalização de cotas de Itaipu. Recebemos também contribuição em relação à modulação de GF-MRE de Itaipu. Os agentes propõem que seja igual à modulação das demais usinas do MRE e eles estão fundamentados no decreto 5.287 de 2004 que estabelece que no MRE a usina de Itaipu terá tratamento similar a qualquer geração hidráulica. A Eletrobras, por sua vez, ela entende que a OHE de Itaipu, ao contrário das demais usinas do MRE, possui contratação por potência e, portanto, a modulação proposta pela NEO na minuta anterior é a mais indicada para tratar a especificidade da usina. Ou seja, modula mais na ponta. A modulação de GF-MRE da OHE e Itaipu, a proposta nossa é que ela seja igual às demais usinas do MRE, com as seguintes justificativas. Primeiro, não há determinação expressa na legislação que obrigue a modulação da garantia física no limite máximo para o patamar de carga pesado. Segunda justificativa, O fato de a contratação de OHE de Itaipu ser por potência não justifica uma modulação diferenciada em detrimento aos demais agentes do MRE. E a terceira justificativa é que, fazendo assim, dessa forma, melhora a blindagem de Itaipu com relação à GF-MRE das demais usinas. As áreas técnicas também observaram algumas melhorias, dentre elas, a eliminação do limite de potência para a modulação de GF-MRE para todas as usinas. O objetivo é que esse grupo realmente fica blindado da sazonalização e modulação das demais usinas participantes do MRE. E as justificativas que nos respaldam essa proposta são as mesmas daquela da eliminação do limite de potência para a sazonalização e, adicionada ainda a simplificação, simplifica bastante as regras de comercialização se for aceita essa proposta. Uma segunda melhoria observada foi a definição da sazonalização de GF-Lasso-Flet para as usinas do ProInfa, as usinas cotistas e as usinas termoelétricas Angra 1 e Angra 2. Na verdade, essa proposta aí tem só a finalidade de dar uma orientação para a CCE de como ela deve inserir essa informação de sazonalização de lastro lá na sazonalização de comercialização. Mas, na verdade, não tem efeito prático nenhum porque nenhuma dessas usinas aí do ProInfa ou cotista ou usina termoelétrica Angra 1 e Angra 2 não estão sujeitas a apuração de insuficiente lastro. Penalidade com insuficiente lastro. Então, isso aí não tem efeito prático. É só uma orientação à CCE mesmo. Bom, por fim, só para destacar o ponto-chave dessa proposta é esse daí. Que as usinas cotistas Itaipu e aquelas que optarem elas terão a GF-MRE sazonalizada conforme o perfil médio das demais usinas participantes do MRE. E, dessa forma, se procura fazer uma blindagem dessas usinas com relação à sazonalização de GF-MRE das demais usinas. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de resultado de audiência pública disciplinando a regra de sazonalização e modulação da garantia física das usinas. O fundamento legal da proposta está no artigo 4º da Lei nº 2848 e no artigo 23º do Decreto 2655. Competência da ANEL do artigo 3º inciso 19. A matéria foi precedida de audiência pública como estabelece o artigo 4º do parágrafo do tecido da Lei nº 94827. A minuta da resolução normativa foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e está em condição de ser deliberada pela diretoria. O detalhe da análise das contribuições está na nota técnica 83 conjunta SRG e 100. De maneira geral, as contribuições foram muito favoráveis à proposta submetida à audiência pública pois a mesma mantém o direito de sazonalizar a garantia física para efeito de MRE e ao mesmo tempo protege as usinas cotistas quando dá a ocorrência de estratégia de sazonalização tal como a de janeiro e fevereiro deste ano. Particularmente, acho que isso não mais acontecerá exceto se a ANEL ainda vier a permitir sazonalização depois de conhecido o valor do PLD. De qualquer forma, as mudanças são muito positivas tendo em vista que mesmo com a descoberta do preço os efeitos são muito minimizados. o último slide da apresentação técnica mostra o resultado global da audiência pública que se pretendia lá em janeiro assim que se descobriu a sazonalização em valor muito maior de algumas usinas em detrimento dos cotistas e dos cotistas da MP509 e dos cotistas de Itaipu que na época pagaram a conta. Portanto, mesmo eu achando que isso dificilmente acontecerá dado que eu acho que dificilmente a ANEL vai permitir que a sazonalização depois de conhecido o PLD mas mesmo que isso aconteça como os cotistas de Itaipu vão seguir a média da sazonalização então o consumidor não perde. Em virtude da importância do tema relato aqui de forma resumida e pontual as principais alterações propostas pela SIG e pela SEM em relação à minuta resolução submetida da audiência pública Rafael aí na apresentação técnica já fez isso. Na minuta de resolução normativa apresentada na AP a CRGI sem considerar que o agente teria liberdade para sazonalizar a garantia física de suas usinas para fim de alocação no MRE que é o que ele chamou lá de GFMRE de forma separada da sazonalização da garantia física para fim de laço de venda de contrato mas algumas alterações foram necessárias a partir das contribuições durante a fase de motorização a potência instalada em uma usina pode ser praticamente igual à garantia física de suas unidades geradoras em operação comercial desse modo a sazonalização da garantia física para fim de alocação do MRE dessas usinas não seguiria rigorosamente a média da sazonalização do GFMRE das demais usinas em razão do corte da sazonalização do limite de potência instalada da usina e portanto não estariam blindadas da sazonalização de garantia física do MRE das demais usinas da SRG e assim para resolver o problema propuseram a eliminação do limite de potência para fim de sazonalização da garantia física com respeito ao MRE para todas as usinas que estiverem no grupo de usinas cotistas de Itaipu que estejam em fase de motorização ou já motorizado o que está devidamente justificado na nota técnica e analisou as contribuições da audiência pública quanto a sazonalização da garantia física para efeito de lastro para as usinas em fase de motorização como esta não traz impacto para os demais agentes SRG e 100 propõem que seja mantida a regra atualmente vigente ou seja que a garantia física para efeito de lastro seja flat durante a fase de motorização e que seja dada a liberdade para a sua sazonalização depois de finalizada essa fase também houve contribuições em relação a sazonalização da garantia física para efeito de MRE e lastro de usinas com início e final de concessão durante o ano de referência primeiramente é de esclarecer que usinas com início de concessão durante o ano de referência se enquadrariam em uma das duas possibilidades em fase de motorização ou usinas já cotistas portanto tratamento da sazonalização para efeito de MRE e lastro para as usinas com início de concessão durante o ano de referência já está definido na norma seja na forma de A ou de B ou seja fase de motorização ou já cotista o que torna de necessário o comando adicional com relação a usinas com final de concessão durante o ano de referência sobre contribuição para que elas possam sazonalizar tanto a garantia física para fim de MRE quanto a garantia física para fim de lastro e valores proporcionais ao período de concessão do ano ao passo que no segundo período do ano após o vencimento da concessão a usina teria sazonalização para fim de MRE conforme a média das demais para fim de lastro de forma flat SRG e assim concordam com a contribuição uma vez que até o fim do período de concessão a usina deve estar em condições de igualdade às demais usinas participantes do MRE também foi sugerido que as usinas que tem aumento de garantia física durante o ano tenham garantia física para efeito de lastro flat e para efeito de MRE conforme a sazonalização dos grupos das usinas contra o Itaipu que com alguns aprimoramentos foi acatado pelas áreas técnicas alguns agentes entendem que o H&E Itaipu deve ser tratado em patamares equivalentes a qualquer outra hidroalétrica preservando o que foi descrito no decreto 5287 de 2004 que estabelece que no MRE a usina da Itaipu terá tratamento similar a qualquer geração hidráulica a Eletrobras por sua vez entende que a usina da Itaipu é o H&E Itaipu ao contrário das demais usinas da MRE possui contratação por potência e conclui que a modulação proposta pela ANEL é mais indicada para tratar a especificidade da usina avaliando os argumentos apresentados a CRG e a CEM entendem que não há determinação expressa na regulação que obriga a modulação da garantia física no limite máximo para o patamar de carga pesado e o fato de a contratação de Itaipu ser por potência não justifica uma modulação diferenciada em detrimento dos demais agentes da MRE ademais tornar a modulação da energia da Itaipu para fim da MRE tal como a modulação das demais usinas faz com que sua blindade melhore em relação às demais usinas assim as áreas técnicas propõem que a modulação da garantia física da Itaipu faz com que a sua blindade propõe que a modulação da garantia para fim de MRE seja igual a das demais usinas da MRE e que a modulação de sua energia vinculada também tenha esse perfil indo para o dispositivo diante do exposto do que conta do processo voto por aprovar o menu de resolução que estabelece prazos e condições para sazonalização e modulação da garantia física de usina de geração de energia elétrica bem como para sazonalização da energia vinculada referente a UHE Itaipu é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por aprovar a minuta de resolução que estabelece prazos e condições para sazonalização e modulação da garantia física de usinas de geração de energia elétrica bem como para sazonalização da energia vinculada referida a UHE Itaipu referente a UHE Itaipu próximo item pode eu tenho que chamar aqui uma retificação no item 1 da VUEL essa retificação ela é principalmente quanto ao efeito médio para os consumidores acho que está na pasta atualização tem a nova versão ver se foi mandada por favor não é esse gráfico o gráfico também ajuda a explicar mas tem a nova versão do voto aí no item 8 aí já está o novo valor do efeito médio depois eu vou lá para o dispositivo o efeito médio para o consumidor antes era 16 vírgula alguma coisa agora passa para 26 vírgula 98% eu vou tentar explicar a razão dessa mudança é simplesmente para efeito de efeitos médios é que quando foi calculado o efeito lembra que teve uma uma mudança na tarifa praticada durante todos nos últimos 12 meses foi maior do que deveria a empresa quando a abertura da tarifa foi aplicada utilizada uma tarifa maior do que deveria portanto isso foi alterado agora e quando se calculou o efeito médio em lugar de calcular sobre a tarifa que estava sendo praticada errada esse efeito médio foi praticado em cima da tarifa já corrigida não é isso? portanto deu um valor menor do que o que deveria dar expliquei bem? aprendi bem? mas eu Davi não sei se a gente poderia aproveitar a oportunidade de o Elton a gente ainda ficou um pouco em dúvida todos aqueles questionamentos feitos pelo Romeu hoje de manhã quando da revisão aproveitar a oportunidade da revisão extraordinária como a SER não tem cota foi aplicado um financeiro para efeito da 579 e agora nós estamos ao mesmo tempo que acaba esse financeiro a gente volta como financeiro a dúvida é nós não estaríamos reduzindo uma coisa que já foi reduzida novamente? não ficou muito clara a explicação fala lá Davi usa toda a sua didática para que você é bom nisso não que o Elton não seja não o procedimento que a gente tem adotado no caso de empresa que recebe a subvenção é manter o valor que foi concedido em reais sem atualização nenhuma o mesmo valor a diferença que aparece aí no reajuste que dá menos 7% menos 7 milhões e depois dá 16 milhões é porque a empresa estava inadimplente e ele só praticou a tarifa de março em diante por isso que dá essa diferença do 7% para o outro valor aí mas assim a subvenção que ele recebeu da CDE para poder obter aquele desconto médio de 20% nas tarifas no caso a meta foi 18% na tarifa do residencial é o mesmo valor que foi concedido lá na RTE em fevereiro do ano passado janeiro do ano passado não desse ano é o mesmo valor que está sendo concedido agora é o procedimento que a gente tem adotado na verdade a explicação de uma maneira o Hélio já tinha feito mas assim o que olhando o número global eu não olhei por dentro lá o que está me chamando a atenção é ter um IRT com uma redução tamanha como o da CER bem aí eu tinha entendido de uma maneira simplificada mas não está correto é que uma das razões era a questão da manutenção lá da redução da revisão tarifária extraordinária o que eu disse com o Edivaldo é que não a redução que foi lá está sendo mantida então em tese o nível da tarifa não deveria ser alterado ele deveria ter ser mantido na redução que foi concedida na RTE agora por que tamanha redução de 26% é isso que é o ponto isso eu não consegui compreender assim a lógica desse tamanho foi dado um recurso para que houvesse a redução tarifária e esse recurso está sendo mantido se ele tivesse tido um aumento de custos qualquer que fosse compra de energia e tudo ele teria o consumidor perceberia esse aumento de custos como é o que tem acontecido nos outros processos das empresas que receberam cota por exemplo e estão se vendo diante da crise hidrológica e está tendo um custo de geração maior e está tendo aumento apesar de ter havido a redução tarifária lá no passado no caso deles é porque houve na abertura tarifária da RTE processada agora em janeiro teve um erro nessa abertura de tarifas então as tarifas saíram maiores do que deveriam ter saído e aí ao se consertar esse erro é que está resultando nesse valor tão grande de redução porque aí tem o conserto do nível da tarifa mais o financeiro do período é porque você tem a tarifa saiu maior do que o que deveria 10% maior do que o que deveria está certo e aí só de consertar esse erro ela já cairia 10% vamos dizer assim só que ainda tem o financeiro do período que foi calculado maior e aí esse financeiro ele está sendo menor um pouco porque a empresa estava inadimplente então ele em vez de contar 12 meses de financeiro menos meses na verdade não contaria 12 meses porque é de janeiro final de janeiro para cá mas aí conta só de março para cá e por isso que está dando uma diferença um pouco menor menor quer dizer mas o tamanho do IRT negativo então é basicamente pelo conserto desse erro que foi cometido na abertura tarifa não é pela RTE não é pela RTE foi um erro grande entendi um erro grande ok ok então eu talvez seja bom ler novamente o dispositivo então já tem ele ali na tela o meu que só tem aqui no papel mas não tem no computador você não tem está na pasta atualizações não pode ler você ler então homologar o reajuste das tarifas da CEPA a partir do 1º de novembro de 2013 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 26,98% decorrente do IRT médio de 23,83% esse IRT médio também era 22, pouco está sendo corrigido agora fixar bom é só o que muda ok acho que é suficiente você então já leu a retificação que foi feita ok próximo item o item 28 foi retirado de pauta desculpa não tinha avisado o da republicação só explicar aqui porque retirar de pauta é que não vai ter mais uma republicação de todo o edital os três itens que tinham problema nós vamos retirar desse edital colocá-los em outro edital isso vai ser feito na próxima reunião e a data já estaria marcada para o dia 13 de dezembro e esse do leilão grande com 14 itens fica para o dia que já está que eu acho que é 14 de novembro portanto devido a importância a gente conseguir uma saída que não precisa republicar todo o edital e apenas os itens com problema isso vai ser feito na próxima semana desculpa então é só talvez vale a pena reforçar que é um leilão importante portanto o leilão esse está mantido para o dia 14 de novembro com 14 lotes três itens serão retirados e remarcado um leilão para o dia 13 de dezembro só para esses três itens só para esses três são um leilão Obrigado.